Fala, escuta, escuta, escuta! Fala! Beleza! Caramba, velho! Mas tá doido! O pet do Turzinho é bilingüe, então. Change? Change? Change with me! Oh, with me! Que isso! Do shake é deixa o like, bebê! Vale do shake, vale do shake! Tá sentando outra vez! Tá sentando outra vez! Outra vez! Bora onde? Bora, clock? Bora, bora! Vou passar... Ah, não, falta não. Vou passar a Cau aí. Não, passei aí. Bora clock! É, tá com a Carol de novo! Deve sacanagem, né? Tô linda! Pô, a Babi passou de novo! Não sei, você ficou passando a Cau, mano! O que foi o último? Eu tô assim, tô assim que passou a Cau! A Babi foi tirando a Cau, não? Né, na moral! Ah, tá de sacanagem com a minha cara agora que você tá... Fala a Cau, não é importância! Fala a Cau, não é importância! Ô, Babi! Você tem vergonha na cara, não? Ela tá falando do jogo, ela tá falando do jogo aí, mano! Eu tô falando aí, mano! Eu tô escutando você aqui, filha! Tô escutando o Discord, não! Carambolas, calma aí, vocês estão me trollando, né? Tô trolando, filha! Eu quero... Olha os carinha aí, na frente! Ó, ó, ó! 44! 44! Ah, não! Deitei um lá, mano! Ah, não acredito, velho! Deitei! Boa! Ah, eu... Na escola, velho! Tira o que ela tá no jogo aqui! Ô, Babi, tá escutando não, Babi? Ô, Babi, tá me ouvindo aí, Babi? Ô, Carol, você tá me ouvindo mesmo não, Carolina? Tô vindo... Tô vindo fora aí! Ah, não, mano! Que raiva desses caras, mano! Oxe! Não salvaram o amigo dele, velho! Vou lá pegar meu token! Ah, mas o pior é que eu tô sentindo essas gracinhas, velho! Ó, tem galera aqui, né, com as amarelas! É ele, é ele! Tô subindo esse cornão aqui! Caramba, velho! Cadê meu negócio? Que estranho, velho! Tô achando meu token! Eu matei o cara aqui, eu não acho meu token! Ah, tá! Desculpa aí, galera! Tava no lugar mais óbvio! Nossa! Nossa senhora! Carol! 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 Tá bom! Pelo menos não tava escritando a... Não tô mesmo! Ó, velho! Vou opar meu colete aqui! Ô, Babi! Oi! Não deu certo aí? Não deu certo aí? Mano, eu já mudei tudo aqui, não tem nada não! Fica calada aqui! O que que você falou? Que eu já mudei tudo aqui! Fica na calada ali, moço! Oxi! Ô, Tur! Oi! Caraca, mano! Você tá muito quieto! Que isso! Tavam falando... Tavam falando um monge até agora! Papo correto, né mano? Babi tá lagada! Olha isso! Babi tá lagada, velho! Babi! Babi tá lagada? Ó! O pador! O pador aqui ó! O 20 GMS! Vocês pegaram o pador da... Nossa! Ninguém pegou o pador, mano! Ué! Por que que marcou aqui atrás pra mim? Oxi! Caramba! Marcou aqui pra mim! O cara marcou na minha frente aqui, senhor! Sim! Caramba! Ninguém pega o pador! Olha o cara na casa do Harry Potter! Harry Potter! Babi tá consigo aí, mas tô escutando ela não! Ai, 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 ai! Nossa! Cadê o cara? Ele é bom pra jogar! Tá em cima! Matou? Nossa! Não, 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 não. Vamos lá, tá em cima! Vem em baixo, Babi! Até chegar, o Guilhão já matou, cara. Vai, Vibidão! Vai, Babi! Ruxa! Meu Deus, esse garacosa vai vir! Ixi! Tem leão aqui. Ah mano, eu fui até percerrada aqui Hum, valeu Da onde mano? Da onde? Não fica aqui não nessa linha Ô Bobi Oi Bobi Não quer falar com a gente não Finalizaram ela Finalizaram aqui na cerquinha, na hora que eu fui salvar ela Tem um carinha em cima, na... Aí mesmo, Arthur Na torre Olha esse bug, mano, de renda Meus bugs de renda não funcionam, velho Deitou? Deitou? Deitei não Onde você já viu que o PH chorou no discurso? Oi? PH chorou no discurso Sim, no final Deu uma engasgada Deu uma engasgada Obrigado Na moral Bonitinho Quando você... Nossa, meu... Meu MS tá 200, velho Agora foi pra 70 Agora foi pra 80 Opa! Opa, lança a bisteca Eu jogo antes de lança agora Sou o novo papel do lanço Charinan Ô, Coringa tá ali embaixo jogando ali Eu vou puxar ele, vocês dão um perro Tá, mas tem que falar... É, você tem que dar um grito, mas continua Não Ó os caras aqui Ó os... Calma aí, tem caras aqui Que isso? Matei um... Muito miado passou aí, eu achei Deitei um lá no casarão Morreu Meu Deus, esqueci que eu tô de lança Matou? Nossa senhora Rapaziada, não queria pra eu puxar da capa de lança Vai, vai, vai Um, dois, três Caraca, mano, que isso, mano Credo Ai, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando Aqui do 345, tamo aberto Os caras... Ai, tô ruxando aqui, socorro Deitei outro Deitei outro Finalizei Meu Deus Deitei Foi tudo, foi tudo Opa, menina não Que isso, mano Que que tu fez, Tur? Sacou o lança lá em tu, mano Oxi Mano, esse moleque é muito bom de lança Agora eu entendi que era... Pro player, fi Tá doido Mano, minha mira tá mudando Relaxa, só vão clipar, só Eu falei que eu jogava beijinho Novo charim, né Oi Eita, eita Eita, eita Mano, dei capa nele, dei capa nele 150 e pico Deito já Não Ele é muito bom, mano Tá tendo brincado Todo mundo se escapa Não cai Calma, só fica aí Matei o último Boa Pra mim É o meu, é o meu Tem, tem kit aí, Shake Tem kit aí Valeu, valeu Valeu, Turzinho Ui É nóis Bora, Shake Bora, Shake É buiá aqui, hein Pô, só tem 7 vivos Agora que eu vi, mano Tá fiz ela? Tô com 2 Cadê a badinha, mano? Não tá falando nada mesmo Ah, eu acho que ela mutou Tá conversando com a live ali Que essa tem que ser buiá, Shake Mano, essa pantera tava aqui Olha os caras Tudo no aperto, Shake Dei capinha Shake Caramba, Shake Quase deitei Uh, que raio Deitou? Ah, eu sem mira É uma negação, véi Oi? Só tem um E ele tá onde? Atrás da... Da... Sei não, mano Matei... Eu matei aqui Esses daqui já foi Ué? Não Os caras tudo no aberto, mano Ai, que raiva Agora acho Quando você... Já achei Tá lá no morro Dei capa nele Mas não deitei Vai, Shake Boa, Shake Ah, boiá Uhul Bora, Babi Era zoeira Doida Ficou brava? Era zoeira É Foi o tourzinho Nem vem com... Sabia, mano Falei, a ver Vou nem estender, não Porque não tem como Tá errado, véi Não tem como Tava tudo normal aqui Mas não tem como Tô ficando verde Tava tudo normal aqui 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 Tava tudo normal aqui